Música Muito boa tarde, vamos seguir com novos destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. 1 milhão e 200 mil trabalhadores pediram seguro desemprego em janeiro e fevereiro. Foi o maior número dos últimos nove anos para o mesmo período, o que gerou um gasto de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o governo. Segundo o Ministério do Trabalho, o número do primeiro bimestre pode ser explicado pelo maior volume de demissões e contratações no mercado. Desde o surgimento do primeiro caso de Covid no final de 2019 lá na China, as muitas dúvidas que cercavam essa doença estão sendo respondidas agora. Se passaram quatro anos desde o início da pandemia da Covid-19 e muitas dúvidas da época estão sendo desvendadas pelos cientistas. Segundo pesquisas, hoje a maior parte dos norte-americanos, por exemplo, já tiveram a doença pelo menos uma vez. Embora grande parte dos infectados tenham tido apenas sintomas semelhantes aos da gripe, os mais velhos ou os que têm comorbidades tendem a ter sintomas mais graves por conta do sistema imunológico já estar enfraquecido. E os especialistas continuam tentando descobrir se quem nunca foi contaminado tem alguma característica biológica única a ponto de garantir imunidade. Segundo esses especialistas, há fortes provas de que a vacina enfraquece a severidade da doença e que protege a pessoa por vários meses. Mas isso também depende de fatores como idade, condições de saúde e nível de mutação do vírus. Já os sintomas estranhos, como perda e distorção de olfato, podem ser explicados porque o vírus ataca os receptores ACE2 das células de apoio de determinados nervos do nariz. Diante disso, muitos mistérios sobre a patologia foram desvendados. Então lembre-se que o vírus ainda circula entre nós. Então, é importante manter os cuidados básicos de higiene e qualquer sintoma, procurar ajuda médica. A partir de amanhã, a USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, dará início ao teste de terapia celular em pessoas que enfrentam leucemia e leucemia linfóide e não tiveram êxito em outras formas de tratamento. Este dia 15 de março pode marcar uma revolução no tratamento de linfoma e leucemia na América Latina. Diego Villaclé, que é coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, informou à agência FAPESP que, nesse primeiro momento, apenas quatro pacientes serão submetidos ao tratamento. E aí, então, depois, os resultados passarão por avaliação de segurança da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e se tudo der certo, outros candidatos começarão a ser tratados. Deverão participar do teste de terapia celular CART-T, sigla de receptor quimérico de antígeno, 81 pessoas com leucemia e leucemia linfóide aguda, que não responderam a outras formas de tratamento. Essa terapia foi desenvolvida nos Estados Unidos em 2017 e no Brasil desde 2019, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com colaboração com o Instituto Butantan e apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A técnica consiste na retirada de linfócitos do próprio paciente, que serão manipulados em laboratório e, então, reaplicados no organismo desse paciente. O objetivo é preparar os linfócitos para identificar e eliminar as células tumorais que não foram detidas por outros tratamentos, como a quimioterapia e transplante de medula. Na iniciativa privada, o tratamento importado pode custar até 2 milhões de reais por paciente. Já o nacional deverá sair por um sexto desse valor, contando com o menor custo de produção. E aí poderá vir a ser adotado pelo Sistema Único de Saúde. Estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com a terapia celular hoje no Brasil. O HemoRio recebeu uma quantidade de doações de sangue suficiente para salvar mais de mil vidas. Após uma tragédia, diversas categorias de trabalhadores dos setores de mobilidade e petroleiro se mobilizaram e triplicaram os estoques. Uma tragédia tocou na sociedade fluminense e uma boa notícia vem à tona. O HemoRio registrou um aumento de 189% das doações de sangue nesta semana. A onda de solidariedade teve início com a campanha para ajudar o petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, que levou três tiros durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio. Segundo o Hemocentro da Secretaria de Estado de Saúde, o órgão recebeu uma quantidade de doações suficiente para salvar 1.200 vidas. É importante ressaltar que as doações de sangue são imprescindíveis para o reforço dos estoques e todos os pacientes graves internados em hospitais públicos e privados do estado do Rio de Janeiro são beneficiados. E vamos agora ao Minuto da Economia desta quinta-feira. As confederações nacionais da indústria e do comércio foram ao Supremo Tribunal Federal contra uma lei do ano passado estabelecendo que homens e mulheres devem ganhar o mesmo salário se ocuparem as mesmas funções. Para começar, a lei não está sendo cumprida porque, segundo uma pesquisa do IBGE, divulgada perto do Dia Internacional da Mulher, quando recebemos muitos elogios e algumas flores, a diferença salarial entre os dois gêneros ainda é de 21%. A CNI e a CNC argumentam que é preciso levar em conta algumas diferenças, como o tempo de casa. Vamos aguardar. É por causa de medidas como esta que o Brasil sempre aparece no meio das tabelas sobre as condições de vida de sua população. A divulgada hoje pela ONU sobre o nível de empoderamento das mulheres, feita em 114 países, mostrou o país na posição número 41. No mundo inteiro, apenas 1% das meninas vivem onde podem mostrar todo o seu potencial e onde conseguem, continuam sendo limitadas. No nosso caso, quem está com a palavra neste momento são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E uma pesquisa revelou quais são os cinco países que têm o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. E para fazer esse ranking, foram analisados aspectos como férias anuais, duração da licença maternidade, remunerada e quantidade de horas trabalhadas. Você sabe quais são os cinco países com melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho? Segundo a avaliação feita pelo Índice do Equilíbrio Global entre a Vida e o Trabalho, edição de 2023, foram levados em conta aspectos como as férias anuais estabelecidas por lei, o percentual mínimo de auxílio-doença e a duração da licença maternidade remunerada de cada país. Com base nesses relatórios, os cinco países com o melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho são os seguintes, Nova Zelândia, Espanha, Dinamarca, França e Itália. A Nova Zelândia é o país com o melhor equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho. São 26 semanas de licença maternidade remunerada, salário mínimo relativamente alto, 32 dias de férias anuais e auxílio-doença de pelo menos 80% do salário. A Espanha ocupa o segundo lugar no índice graças aos benefícios dos 26 dias de férias anuais oferecidos no país. Os dados indicam que os espanhóis são conhecidos por priorizar seu tempo de lazer. Em terceiro lugar está a Dinamarca, que favorece o trabalho flexível e prioriza os compromissos familiares. A França está em quarto lugar por oferecer 16,2 horas por dia ao lazer e cuidados pessoais. Fechando a lista está a Itália. Funcionários italianos que trabalham em tempo integral passam 69% do seu dia, cerca de 16,5 horas, em atividades de lazer e cuidados pessoais. E essa edição fica por aqui, mas eu volto com mais notícias ao vivo para você no Jornal das 22. Te espero. Obrigada pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho